Vocês conhecem o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo o sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Deu trazendo esses conteúdos pra vocês e realmente tá aí, galera A primeira vez que eu decidi focar, decidi, mano, bater na trave Falei que ia lançar, lançou, entendeu? Então, mano, tá aí, velho, tá aí, tá aí, tamo lá, velho Vamos reproduzir esse vídeo aqui, vamos ver Eu vou, vou colocar em tela cheia pra vocês aqui Tá tudo em inglês, mano? Tá tudo em inglês? Tá, em Counter Strike, vamos reagir da forma correta, velho Caraca, mano Nossa, velho, vai tá... Olha isso, velho Meu Deus, mano, tá muito diferente, rapaziada Quem que é esse, é o Fallen? Não só os jogadores veem o mesmo fogo, regardless da posição Mas o fogo pode interagir com o ambiente de maneiras interessantes Quem que é esse, rapaziada, é o Fallen? Bros, para refletir espaços naturalmente Olha que top, velho Que legal, cara, as smokes são varadas Nossa, mano, isso tá muito real, velho Isso tá muito real, calma aí, velho Calma aí, velho Isso tá muito real pra mim, mano Uma oportunidade, eles só vão olhar e jogar melhor Caraca, eu tô chocado, velho, eu tô chocado Eu tô chocado, velho Eu tô chocado, velho Eu tô chocado Eu tô chocado, velho Sério Sério, 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 sério Hoje, hoje, que dia que é? É o dia 22, beleza O jogo andou Agora, granadas de fumaça são objetos voluntários dinâmicos Que interessam com o ambiente e reagem à iluminação, dispara e explosão Mano, que coisa top, irmão Papo 10, velho Não, não, não Que isso, cara Que isso, velho Olha isso aqui Eu entendi Olha, mano Então quer dizer que se você tiver com uma granada Uma smoke lá Entendeu? Uma smoke Se você tacar uma granada em alguma coisa Mano, que doideira, velho Que doideira Mas aí complicou os pro players Complicou todo mundo aí Por um lado Aí, galera Eu sei que vocês vão falar Nossa, Daniel Você tá criticando Mas vamos lá Os caras vai Sério, velho Agora fudeu Não, não Não Agora, agora sim fudeu Porque, ó Aí pra você ver Pensa comigo Os caras vão fazer uma smoke Ah, mirage Tudo bem Fechou Os caras vão E começam a atirar no meio da smoke Papapapá No meio da smoke Vai lá E tira as smokes do lugar E aí Agora ficou diferente, velho Salve, salve, Lenny Como é que você tá aí, irmão? Obrigado aí, Lenny Por ser membro do canal Mano, tem a rapaziada ajudando aí Nos membros do canal aí Já tem um tempo, velho Nossa, tá doido O Lenny já é antigo aí já, né, velho Vamos lá, galera Vamos lá Vamos continuar Jogabilidade Agora a fumaça, beleza Isso que a gente já viu, certo? Expande naturalmente Para preencher espaços Tá, isso aí eu entendi God Então a fumaça vai ser para um lado bom Né? Isso vai ser para um lado bom, Chad Porque é o seguinte A fumaça Agora tem lugar Às vezes, tipo assim No CS Normal Hoje Antigo Quando você joga uma smoke Qualquer lugar Se preenche Qualquer lugar Fica de qualquer jeito Por aí vai, etc Beleza Aqui não Aqui ela vai preencher os lugares Por exemplo, você pode ver aqui Que a lixeira não se fechou Entendeu? A lixeira era para ter tampado Não tampou God God Foda Não, brabo demais, irmão Brabo demais Brabo demais Vamos lá Reage à iluminação No constrangido As partículas de fumaça Forçam no sistema Unificado Agora só tem uma coisa, né, família? Ninguém falou Se o CSGO vai ser Outro jogo Ou se vai só fazer A portabilidade Tá? Vamos lá Além dos Dos tiques Podia colocar em português, né, mano? Podia colocar em português Pô, nossa A Valve também vacila De um tanto, hein, irmão? Vamos ver esse vídeo aqui, galera Vamos ver aqui Ué, não dá pra ficar Tela cheia, não? Counter-Strike é conhecido Por sua visita E satisfatório A gunplay Agora Ficar uma arma Parece muito simples Você clica Sua mouse Sua personagem Espeita Sua target Pega Mas tem muito mais Galera, me desculpe Mas não sei se vocês vão concordar comigo Quem já jogou aí Stand-off Isso aqui tá parecendo Muito com stand-off, velho Caraca, mano Não, sem maldade Isso aqui tá parecendo Muito Stand-off, velho Principalmente o tiro, cara Não, sério Se você for parar pra ver Se você for parar pra ver Entendeu? Peraí, rapaziada Peraí, rapaziada Nas primeiras versões De Counter-Strike O jogo só evaluou O movimento e o tiro Em um tempo discreto Ah, dá pra colocar em português Beleza Mas se você for colocar Pra ver Entendeu? Mano Peraí, velho Ah, o tiro de AK-47 Aqui foi muito parecido Stand-off Aqui, ó Olha aqui, mano Quem jogou stand-off aí Sabe do que eu tô falando, cara Eu já joguei stand-off já, velho Já gravei aqui pra vocês Isso aqui tá me parecendo Muito Stand-off, cara Aí, aí, Volvi Aí que a gente tem que Parar um pouquinho aqui E conversar com vocês, tá? Porque não, velho Tá muito temático Ao stand-off, velho Sério Mano, mano Sério, velho Olha ali, velho Isso aqui pra mim Tá parecendo stand-off Por enquanto Beleza 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 Chegamos Ao 128 ticket Pra quem não sabe A gente Normalmente Usa 64 ticket, né? No competitivo Metade aqui E agora Atualizamos pro 128 Essa é uma atualização Que nem deveria ser Com a Search 2 Tá Deveria já existir Certo Porque é algo Que é bem comum Hoje nos jogos Entendeu? Nos campeonatos E tudo É tudo 128 ticket Aqui Atualizou agora Tudo bem Beleza Não existia Mas na maior parte A experiência Foi Mano Olha esse jogo Viado Puta que pão Eu quero jogar Mano Eu quero jogar Demais, velho Eu quero jogar Eu posso jogar Não, mano Meu Deus Rapaziada Meu Deus Eu quero jogar Velho Eu quero jogar Cara Olha isso aqui Irmão Olha essa Mano Olha essa Mano Irmão Sério Presta atenção Nessa Mano Meu Deus Essa overpass Tá linda O barulho do tiro Vai ficar liso Rapaziada Vai ficar liso Irmão Vai ficar liso Mano Se você tiver um tempo Pra assistir o canal aqui Se inscreve aí Tá bom Valeu Maxiel Oliveira Por se inscrever no canal Galera Seus nomes vão aparecendo Na tela Quem for se inscrevendo Aí no canal Tá mano Já se inscreve aí Tá Então Olha aqui Mano Isso aqui tá muito Diferente Mano O tiro A pegada Entendeu Olha aqui Tem um vídeo no canal Vocês assistem aí Depois Tem aí no canal Como o seu CSGO Vai rodar Tá Vai ser mais ou menos Dessa forma Vai melhorar E outra coisa Minha teoria Bateu na trave Novamente Irmão Bateu Se chegou lá Mas às vezes Esses milissecondos Entre click e tick Poder ser a diferença Entre landing Ou atingir E atingir E atingir E atingir 2 Nós estamos Introducing Sub-tick Updates Agora O rate de tick Não é longo Para o seu CSGO O servidor vai saber O exato momento Que você tirou O seu risco O seu pulo Ou O seu pulo E o servidor Vai calcular As ações precárias Entre ticks Então o que você vê É o que você ganha É disso aqui Que eu estou falando Não dá nem para pausar Eles é esperto Olha aqui Olha essa Overpass Que serve a tick rate O tick rate É para melhorar A precisão do tiro Hoje Plataformas como Gamers Club Faceit Várias outras plataformas Utiliza 128 tick Entendeu? No CSGO novo Vai ser 128 Entendeu? Hoje O CSGO normal Utiliza 64 Então vai praticamente Duplicar O valor do tick rate A melhoria do tiro Vai ser melhor Entendeu? Não vai ter tanto erro Porque você já viu No CSGO Você está jogando Às vezes você dá um tiro Num lugar Acerta em outro Você dá um tiro Num acerta em outro Esse é o famoso Tick 64 Olha a bomba Literalmente Olha o choque O choque Que doido Ai eu quero muito Testar esse choque Mano Não dá para assistir Sem parar Porque é outro jogo Pô Você está me entendendo? É outro jogo Vem O modo de defusar A bomba está diferente Agora vou ser sincero Para vocês Esse spray da AK Não me agrada Não me agrada Quer ver? Eu vou mostrar para vocês Para vocês não me chamarem De mentiroso O spray Dessa da AK É igual Igual Mano Sério É igual Opa É igual Basicamente Mano Do Stand-off Velho Quer ver? Stand-off AK 47 Vamos ver aqui Stand-off AK 47 Vou mostrar para vocês Para vocês não falarem Que é mentira Quer ver? Spray Vamos ver aqui Mano Está igual 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 Olha para vocês verem Rapaziada Isso é brincadeira Olha a AK Mano AK está igual Pelo amor de Deus AK é igual Velho AK é igual Mano O que é isso Se esse gol Agora É porque Sabe o que acontece? Sabe o que rola? Que AK Do stand-off É muito top Entendeu? Tem isso Mas é foda O mesmo jogo Vamos ver aqui Olha o spray Dela O spray dela Em pé Beleza? Vou tirar em pé Ó O viado É igual Mano É igual Cara Olha aqui Irmão Olha lá Não mentira É mais realista 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 Isso é de fato É mais realista Mas mesmo assim Não deixa Não deixa Não deixa De ser igual Não deixa Infelizmente Não deixa De ser igual Rapaziada Ó Tic tac Tchau A taxa de tic rates Não afeta mais As movimentações Disparo ou lançamentos É o que eu falei Pra vocês Melhoraram Certo? Mas ó Eu não vou mentir Pra vocês Que eu tô Literalmente Confuso Um pouco Porque Mano Quem já jogou Stand-off 2 aí Comenta aí galera Na live aí Quem já jogou Stand-off 2 Véi Mano Entendeu? As atualizações Entre tics Também conhecido Como sub-tics Estão Na cena Do Constrake 2 Antes O servidor avalia O mundo Apenas em intervalos Definidos De tempos Os tais tics É isso aí De fato Simples de vocês Entenderem Ok Admirável Ah isso aqui Que eu quero ver Nossa Mapas novos Véi Mapas novos Deixa eu só suar Meu nariz Enquanto isso Você se inscreve No canal Irmão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto